Ah, beleza A câmera fica sempre lá É, eu tô sem áudio do jogo aqui também Pô, subiuzinho, tá lá Ainda tá sem áudio do jogo aqui Hum Hum Cuidado do fio do redsec É, sim É, tá ligado ali Não era pra estar Beleza Chances são que eu vou chutar esse Super Nintendo aqui Vou meter um Grampull Bear Pull Strats não Shoutouts pro Poo Não se auto-sabote Cara, esse incidente gera até um emote no canal do Grampull Tá, agora tá saindo Aí, agora sim, agora eu ouvi Ah, tá Aí, tá rolando Agora sim Spooky soundtrack Olha só desde a época que a economia fazia jogos Né, não máquinas de patin Coelhão sinistro Tamo pronto Se apresenta Beleza É Bom, e aí pessoal É, eu sou o Shmup for Life E... Shmup? Isso daqui é contra três Então preparem seus corações É isso aí Estamos prontos aqui Pode abrir a contagem? Então vamos lá Três Dois Um Valendo Hype Então Primeira coisa sobre essa run É que Você tem duas armas Que você pode ter ao mesmo tempo Então a gente vai Trabalhar Nosso caminho na primeira fase Até a gente ficar com dois C's Que são a arma que causa mais dano E é a arma que você quer ficar com ela Até o final da run Se você morre Você começa exatamente no mesmo lugar Onde você morreu Mas Você perde suas armas Então portanto Você perde tempo É Tem a possibilidade De você pular o tanque aqui E salvar meio segundo Mas é RNG Se você vai salvar esse segundo ou não Dependendo do padrão Que eu Que a barreira te dá aqui Por isso que a gente tá indo Safe Com o tanque Que você fica invulnerável Sem muitos problemas E agora a gente já pegou O nosso primeiro C Então a gente começa a causar Um dano real nos inimigos E essa é a base De toda a run O fato de que a gente pode Machar o botão de troca de arma E assim Atirar muito mais rápido Do que você deveria poder E aí a gente Deschava Todos os Mini bosses E todos os chefes Fazendo isso Por isso que é muito importante Você não morrer O povo aí Mais recente Deve estar acostumado Que assistir runs de Cuphead Que existe esse negócio De troca de arma também Sim, exatamente Vocês podem ver Que vem desde Primordius aí É Ah Bom, isso vai custar 15 segundos No total Porque agora que eu morrer Eu tenho que esperar Esse ciclo aqui Que se eu não tivesse morrido Vocês viram que eu usei Uma bomba ali Que era justamente Pra eu não morrer aqui Mas Mas morreu Morreu mesmo assim Então Por causa disso Esse boss vai demorar Um pouco mais Do que deveria aqui Eu vou ficar Um pouquinho Normalmente a gente Fica bem colado Nele aqui Mas eu vou ficar Um pouco mais longe Pode falar Só uma coisa Pra quem tá vendo o jogo agora Nunca viu antes É Por ver o Shimup jogando Você pode achar Que morrer nesse jogo É É casual assim Mas Morrer nesse jogo É muito fácil É Morrer no jogo É casual né É bem fácil de morrer Então É É realmente um desafio Ele não perder nada Durante uma run inteira Meninos Falando em morrer Eu queria dizer Que eu tô morrendo De amores aqui Pelo Corren Que acabou de mandar Doze reais Pra gente E mandou mensagem Espero que a fita Não tilte né Exatamente Meu Deus E também o Rolfaja Que mandou dez reais É isso aí gente Ganhamos vinte e dois Agora Com a mensagem GL na RAM Gigantia Sim Sim eu fiz Essa piada Alguém tinha Que fazer Bom é isso Gente Continuem doando E agora A gente vai ter que fazer Low percent Strats Aqui Eu perdi Eu perdi Totalmente Fio da meada Baby strats Ah Ah tem um crush Ali Beleza Ok Foi horrível Medonho Mas pelo menos A gente tem um crush Agora Mais medonho Que esse level design Mas tudo bem Agora vocês tiveram Um bom exemplo De o que acontece Quando você perde Suas armas Acontece que você Fica com o Atirador de ervilha E aí você tem que Ficar se desviando Dos chefes Mas vamos lá Aqui a gente vai Recuperar o nosso Segundo C Sem perder Mais muito tempo Enquanto isso Vocês curtem aí O Fire Wave Shoutouts Para o Mega Man X Mas também Você acabou comentando A questão de Low Percent Esse é mais Meio que Fazendo uma piada Ou existe realmente A categoria no jogo Não existe A categoria Low Percent É sem pegar Nenhum Power Up Sem pegar Nenhum Power Up Como se o jogo Precisasse de mais desafio Exato Beleza Exatamente Ou se esse jogo Aqui é difícil Feito a moléstia Vamos aumentar Um pouco o desafio É E a categoria Mais popular Entre os players De Low Percent É Low Percent Hard E ainda Tem o lance De que Você só pode Usar uma bomba Durante as runs Porque cada vez Que você morre O jogo te dá Uma bomba Mas na categoria Low Percent Você só pode Usar uma bomba E também tem a categoria Low Percent Dez Deathless Que aí Se você morrer Já é Então é Pra quem Gosta de sofrer Sofrência Aqui é meio que Um auto-scroller Se tiver Se tiver Mais donations Aí Pessoal Vocês podem ler Enquanto isso A gente vai escalando Aqui Esperando esse Mini Boss Ele é um dos Gargalos De R&D Nessa run Você quer Matar ele Em dois ciclos Nessa categoria Qualquer coisa Mais do que isso Você tá Perdendo tempo Dá pra você Meio que Gebeitar Ele Pra ele Vim onde você Quer Mas Ainda assim É meio Aleatório Aí faltou Um tiro Um mísero tiro Pra matar ele Em dois ciclos Agora a gente Faz aquela Stretch Ninja Gaiden De Escalar Beleza Eu nunca consegui Fazer É meio chato Você tem que apertar Pra baixo Pra fora Pra baixo Pra fora E pra cima No caso Pra fora É pra esquerda Esse mini boss Aqui Não tem muito segredo A gente só espera Ele no lugar certo E fuzila E aqui a gente Quer pegar a barreira Porque ela facilita Bastante Essa segunda parte Aqui Por causa dos mísseis Desviar deles Sem morrer É bem chato Eu já tô Todo cagado Nessa run Eu vou tentar Ir pro led skip Aqui Ah não deu Dá pra você pular Uma dessas plataformas E salvar Um segundo 60 frames Inteiros Speedrun É Speedrun Uma casca de noz É isso aí Se você Acerta Você ganha um segundo Você morre Você perde um minuto Se bem que Qualquer timesave É save Exatamente Aí esses caras Aqui Eu não peguei Arran de boa Você quer que O carinha vermelho Vá pra Direita E o carinha Azul Vá pra esquerda Eles fizeram Justamente o contrário E aí Exterminador Não tem segredo É só machar Na cabeça dele Por que é isso? Já é Essa é a diferença Dos bosses Quando você tem Dois C's E quando você tem Zero C's É isso aí Mosquito da dengue Você conheceu Seu criador Agora Parece que mão Tá saindo da boca Dele Sprite work 10 de 10 Essa fase também É meio que Um auto-scroller Inteira Você só quer Fazer os mini-bosses Do jeito Correto Ou seja Não morrendo É Não morrendo Sempre não morrendo Essa é a stretch Número 1 E aí dá pra saber Quais são os caras Que vão atirar E quais caras Vão jogar bomba Porque os que atiram Vêm na diagonal E os que soltam bomba Vêm paralelos ao chão Eu tenho que marchar Hard aqui Ok É Essa fase também É boa pra donations Pessoal Se tiver donations Podem ler bastante Nessa fase aqui Que a gente só tem Que esperar Esse avião gigante Passar por cima Da nossa cabeça E nessa categoria Você consegue Destruir tudo Todas as armas Que ele tem Basicamente Você consegue Destruir Na categoria Hard Já não é bem assim Você tem que Desviar de tudo Esse mini-boss Foi bem bom Ele pode Dar uns padrões Loucos Pra você E ficar derrubando Carinhas vermelhas Não só cabeça Então ele foi legal Comigo Depois do que aconteceu Na segunda fase E aí vem o mini-boss Rollerskater Aqui E também dá pra matar Ele bem rápido Mas a gente vai Meio safe Vou vir pra trás E matar ele lá em cima Ele causa menos lag Na tela E só custa Dois segundos Em relação A stretch Mais rápido Aí vem o Jetpack Ninja Tchau Jetpack Ninja Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer E agora é o momento Mais Hollywood Da Run Shoutouts Para o Baldo Que é um grande fã Desse momento Da Run Você atira em mísseis Agarrando em mísseis Exatamente Eu quero escrever Uma cena assim Tudo bem Eu ia falar Que a stretch Mais rápida Envolve você Se ir machando Até a cara Do boss E aí se suicidar No final E que eu não ia fazer Isso pra tentar Chegar no deserto Com duas armas Nossa Aê Obrigado Morreu Foi um pouco Demorado isso daqui Mas enquanto Eu tava fazendo Desenferrujando Pra Brat Aqui eu tava falando Bom Se eu perder Menos do que Nove segundos Nessa fase Já é uma vitória Porque esse boss É muito chato E agora A fase mais difícil Do jogo Que é o deserto Todos os spawns De inimigos Nessa fase São aleatórios Então isso complica Bastante as coisas E tem um skipzinho Que a gente faz Por fora das pedras Aqui Nice É Deu certo Vou confiar Que eu matei Aquele pod Ali Não tenho certeza Mas eu acho Que ele morreu Aí a gente faz Um death warp Aqui Pra já sair Do lugar certo Bom Matou 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 Deu certo Aí agora Eu vou ter que fazer A stretch Lenta Aqui Porque eu tô Só com um crush Ops Ah não Ok É isso aí Vocês estão vendo As strats Low percent Também É Tem de tudo Nessa run Completa Completíssima E essa já é A última fase Que é o A caverna Dos aliens E a gente vai ter que Ir meio Low percent Aqui também Já não Peguei a bomba Começamos bem Isso aqui Vai demorar Um pouquinho Porque é só Com o spread A gente causa Pouco dano Nesse Nesse boss Spread É a arma Que o Yannir faz Desde Super contra É Essa era a arma Que eu gostava mais De jogar casualmente É Porque tipo Pô No contra Ela é muito quebrada É Nossa Eu tive que dar Umas paradinhas Ali Porque eu não tinha Uma bomba Ok Se eu não morrer Nesse próximo Mini boss Aqui A gente tá de boa Porque A gente pega Um C Logo depois dele Fazer uma pose Fazer uma pose Ah não Eu perdi o crush Não Nossa Tá tranquilo Vai ser quatro ciclos Lá no No cérebro Ok Ok Dá pra fazer um ciclo Nesse cara Quando você tá Com as armas Corretas Corretas Mas não vou achar ruim Não Nossa rainha Tá com a maldade No coração Olá Olha essa casa Eu vou ter rápido Ok Ok Vai Aí Porque eu não tô com dois C's A strat Que seria Teria mais chance De ir mais rápido Seria Eu ir pra spike orb Aqui Mas eu não vou fazer isso Ao invés disso Eu vou fazer a strat Tradicional Essa roleta Que seleciona Qual que é o padrão Que o boss vai te dar Ela pode mudar De direção E de velocidade A qualquer momento Nesse momento Ela tava bem lenta Ah Eu tô muito perto Pode ser que eu morra Aqui É E quando você tá Com dois crushes As pedras cinzas Elas bloqueiam Todos os mísseis Mas as explosões Também causam dano Aí eu morri no finalzinho Agora vai ter que ser Spike orb Isso não é spike orb Oh Ups Nós estamos Machando aqui Que nem uns condenados Confia Confia Não Eu acredito Total Desde comigo Isso também Não é spike orb Vamos ver Todos os padrões Possíveis Menos spike orb Menos spike orb Novas strates Ao vivo Não É uma run Bem variada Essa daqui Ah Vamos achar Qualquer coisa Aqui Se for Vou reagir Só tem um Dos padrões Que é basicamente Não dá pra você vencer Fio de mão O tempo vai parar Quando o helicóptero Baixa E o personagem Pula no míssel Na hora que o personagem Pula O tempo para Mas é isso aí Tá ruim Mas tá bom E Tempo É isso aí Valeu pessoal Não tem problema Qual foi o tempo? Tá ótimo Não foi dessa vez O sub-14 ainda Hugo Desculpa aí Hugo Prometi o sub-14 Mas Valeu também Meus amigos do couch Que estão passando calor Comigo aqui Nessa sala Super interativo Queria dizer que eu sou um exímio Não runner de conta Mas você é o verdadeiro vencedor Então aqui nessa sala Amanhã de manhã Eu tô de volta Com o Super Adventure Island Que é mais um jogo Em que pode dar tudo errado Então acordem cedo Assistam E não percam a run De Donkey Kong Que vai rolar agora É a race É a race De Donkey Kong E as runs da madrugada Valeu Beijos Peace Valeu guys